Nesse último sábado, dia 27 de maio, foi finalizada a Copa São Pedro das Tabocas e Futebol de Campo, versão 2023. O duelo foi entre Vila Nova de Corcundo e Independente. As equipes, autoridades, trio de arbitragem entraram em campo para entoar o hino nacional brasileiro. Brasil! Vila Nova de Corcundo e Independente. E o povo é um lugar do depurante Solta a liberdade na junho de luz E o museu da pátria resistente Se o melhor é grande, a grande segunda é grande Conseguimos juntos com o Brasil forte E o seu, a maior liberdade Desafio nosso, então, a própria morte Já com a bola rolando, o time do Vila Nova saiu na frente Aos dois minutos, marcou com Fernandes O Independiente só conseguiu o seu empate ainda no primeiro tempo Com Léo, aos 22 minutos, após cruzamento da esquerda de Maxueli Um a um foi o resultado do primeiro tempo No segundo tempo não houve gols Com esse placar, a decisão foi para os pênaltis Vai ser autorizado por Gilberto Tudo é que? Olho no olho Vai ser autorizado Vai apitar o órbito Partiu o Diego para a bola, pé direito Para a O que é o Júlio? Maurício, que é primeiro, partiu, Kennedy, Carta! Cristiano, que é o alunos, vai cantar, ainda tem no dia, e vai se ver. Fede, para Kennedy, uma poupa, canta! No outro momento, ele sentou o que vai, ele não desunirou, no partido de Carta! 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 E do Vila, Cristiano diminui. Quarta penalidade independente, na hora que a gente azダição, não tolizar do partido Mike, reconhecedor do Andy. abeca Macio eate, não sei que você vai perder o zero e perde o jogo, perdeu o jogo, Gabriel temou, Camila ofalta. Daniel, não tolizar do partido Abby, caminhou lentamente. Boa noite. Após a entrega da premiação, falaram a nossa reportagem o secretário de esportes Pedres, o Rafael, e também o prefeito Rodrigo. Obrigado por mais um trabalho. Nessa noite de domingo, tivemos a presença de um público maravilhoso. Agradecer as equipes participantes, agradecer ao prefeito, ao Kleber, que me apoia na secretaria, e a todos vocês que estiveram presentes aqui nesta tarde de domingo. Foi um show de bola hoje aqui, muito bom o jogo. As equipes estão de parabéns. É um prazer poder participar e contribuir para a realização deste grande evento. Hoje é onde as duas equipes mostraram um espetáculo que encantou a todos que estavam aqui presentes. Então isso para a gente é engrandecedor de ver o que a população mais gosta sendo realizado. Então vamos trabalhar a cada dia para que isso aconteça vários e vários anos, independente de quem esteja, quem for o prefeito. Eu acho que é uma coisa que não pode acabar. O esporte é um incentivo, onde tiramos crianças, adolescentes das drogas, com o trabalho que a gente faz no social da escolinha. E aqui nós tivemos isso presente, duas equipes do município, Independente e Vila Nova, onde apresentou um grande espetáculo. Eu quero agradecer aí a minha equipe que chegou aí, a gente ter chegado na final. Eu sei que um campeonato forte, igual o campeonato aqui de São Pedro, e disputar a final com o Independente, para chegar tem que entrar com garra e tudo. Os jogadores que levou, que a gente jogou muito bem, saímos com os melhores jogadores em campo, com os artilheiros aí. Não deu para a gente ser campeão, mas só de estar na final é uma vitória grande. Esse jogo maravilhoso, igual eu tinha falado para vocês anteriormente lá na emissora, que ia ser um grande jogo, com a equipe de Brasília, uma equipe muito boa, equipe que não bate, equipe que joga, e Independente também é uma equipe que joga. Então eu proporcionei esse espetáculo maravilhoso aí para a gente. A gente ficou muito satisfeito por isso, né? Aproveitando para agradecer ao prefeito Rodrigo por esse incentivo que ele está dando ao nosso esporte, principalmente no que tange a categoria de base. Agora ele colocou realmente o pessoal, o Tomzinho, a equipe dele para trabalhar com a categoria de base em Pé de Maracuça, que realmente está atendendo as nossas crianças carentes do município de Maracuça. A alegria é imensa, né? Nós, eu, juntamente com meu pai, anos atrás, nós iniciamos essa competição e ela vem crescendo ao longo do tempo, né? E esse ano, nós vemos de anos parados aí devido à pandemia, e esse ano nós conseguimos realizar a Copa aí com sucesso de público. A gente agradece a cada um que teve aí, que nos prestigiou, e a gente fica lisonjeado, né? Com a presença do público aqui. Muito feliz. Agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a realização dessa competição, né? E a gente espera na próxima, no próximo ano, a gente está fazendo uma competição maior ainda, uma competição melhor e que possa agradar mais pessoas ainda. E a gente espera na próxima, no próximo ano. E a gente espera na próxima, no próximo ano. E a gente espera na próxima, no próximo ano.